Me lembrou os sonhos ao tomar café Ele estava durante um segundo Um beijo enganado pra se distinguir O silêncio e o afim Eu vou ensaltando o índio com o som Sim, só estou saindo do sol Achei, achei E eu sei que deu certo com ele agora Só de uma gelada desde a história Eu não vou te negar e procurar saber Fiquei a vontade pra me esquecer Vou te conversar desde o meu show agora Difícil acreditar que o outro foi embora Eu vou ligar no chão pra te perceber Como eu vou te madurar Sem como você Pode acontecer Pode acontecer uma lágrima e nada pode ser Para o meu lugar de ser O silêncio e o afim Eu não precisava Me deixe O meu amor Música